Olá, meus amigos! Sou o professor Romildo Gabriel e esse é o canal Matemática Sobre Medida. Seja bem-vindo ao nosso canal! Se você não é inscrito ainda, se inscreva e compartilhe esse vídeo-aula com os seus amigos. Na vídeo-aula de hoje, vou resolver uma questão das Olimpíadas da Matemática, caderno de nível 2, oitavo ano e nono ano, primeira fase de 2019. Acompanhe! Qual das expressões abaixo tem o menor valor? Letra A, 2 vezes 0, menos 1, mais 9. B, 2 menos 0, vezes 1, mais 9. Letra C, 2 menos 0, mais 1, vezes 9. Letra D, 2 mais 0, vezes 1, menos 9. Ou a letra E, 2 vezes 0, mais 1, menos 9. Bom, vamos lá! Vamos conferir aqui mesmo, pessoal, para ganharmos tempo. 2 vezes 0, mais 0, então já podemos eliminar. Ficamos com menos 1, mais 9. Menos 1, mais 9 é mais 8, não é isso? Sinais diferentes, subtrai e acompanha o sinal que acompanha o maior número, né? Começando em módulo, tá bom? Você tem 9, devia 1, pagou esse 1, ainda ficou com 8. Na letra B, podemos eliminar aqui, ó, 0 vezes 1 é 0. Ficamos com mais 2, somados com mais 9. 2 mais 9 é 11 positivo, não é isso? 11 positivo. Portanto, a letra B é 11. Na letra C, temos aqui, ó, 2 menos 0. 2 menos 0 é 2, não é isso? E 1 vezes 9? 9. Quanto que é 2 mais 9? 11 positivo aqui também, ó. Deu 11 também. Na letra D, temos 2 mais 0, vezes 1, menos 9. Podemos eliminar aqui, ó, 0 vezes 1 é 0. Mais uma vez, eu tenho aqui, ó, mais 2, agora, mais 2, somados, né, com menos 9. Mais 2 com menos 9 vai dar menos 7. Na letra E, temos 2 vezes 0. Opa, eliminamos aqui, ó. Ficamos com mais 1, menos 9. Mais 1, menos 9 é menos 8. E aí, qual é a menor? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Tem muitos alunos que dizem que a letra D é a menor, porque 7, né, é menor que 8, né, eles pensam dessa forma. Só que aqui, pessoal, olha, a menor é a letra E, menos 8, né, porque menos 8 está mais distante do zero, da origem lá, dos números inteiros, tá bom? Lá da reta numérica. Portanto, a menor das equações aqui, das expressões, é a letra E. 2 vezes 0, mais 1, menos 9, que dá menos 8. Tá aí, meus amigos, um vídeo simples, porém, de extrema importância, e os alunos confundem bastante esse tipo de expressão. Tchau, tchau, e até o próximo Se Deus quiser.